Paulo, 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 a família vem abrindo mais do vídeo do meu pai! Doze negativo no estado de Montana, doze negativo! Hoje eu tenho que fazer as minhas 34 horas, dormi aqui ó, dormi aqui desde ontem, da empresa, vou mostrar pra vocês. Vai vendo meus seguidores, olha que coisa linda que tá ali do lado. Hoje eu vou falar pra vocês quanto que eu fiz na semana, a minha semana encerra hoje aqui, eu tenho que fazer 34 horas parado. Na verdade eu já dormi aqui de propósito, já tá correndo desde ontem, nove e meia da noite. Então amanhã de manhã eu já tô liberado, por quê? Eu vou descarregar aqui e vou num poço que tem aqui do outro lado da rua aqui ó, olha aí. Do outro lado da rua aqui, em Montana, tem um poço e eu vou ficar ali. Então hoje eu vou falar pra vocês o quanto que eu fiz nessa semana. Três mil dólares à vista. O rapaz mandou avisar ele quando eu tivesse desamarrado as minhas coisas. Já desamarrei todas as correntes, tudo. Só falta ele tirar ali e eu ó, vou achar né. Aí eu vou, vamos ter uma prosa, vamos ter uma prosa. Eu coloquei uma roupa suja. Coloquei uma roupa suja porque pra enxerga as correntes ali e vira uma bagunça, sabe? Mas, doce negativo, meus dedos congelaram as correntes, eu tive que entrar dentro e pôr no ar quente. Olha aí. A forra, a forra, a forra, a forra, a forra. Tava dentro do caminhão, tava dentro do caminhão quentinho ali porque tá muito frio. Quando eu escutei mexer a carreira, eu falei, ué, o que que tá acontecendo? Só alegria, galera, tá vendo? Vamos descer a máquina, a rampa tá um pouco alta ali ó. Olha lá, mas ele desce com cuidadinho, né? Olha lá. Essa maquininha é cara, viu galera? É cara, tá puro gelo, coitadinha, tá suja. Eles vão ter que lavar ela aí pra vender pra alguém aí. Mas isso aí, então eu vou pro posto, já era. Olha os tratorzinhos que tem aqui. Olha os tratorzinhos, galera. Montando uma terra bem produtiva aqui. Muita fazenda, muita fazenda. As aranhas, as aranhonas. Hã? Será que o paulozinho passa debaixo? Será que eu passo debaixo? O meu zorrinho passa debaixo. Olha essa derona aí, ó. Vou pegar o canhoto aqui. Geralmente eles dão lá no caminhão, mas agora pediu pra mim buscar. Sim, galera. Canhoto na mão. Canhotinho na mão. Vamos ver se eu acho um posto pra ficar quietinho, quietinho, debaixo da coberta. Se você tomar café, não tomei café ainda não, hein? Vou fazer o cafezão aqui, depois eu arrumo um posto aí. Descansar um bocadinho. Já tem a carga agendada pra amanhã cedo, hein? Pra vocês verem. Pra amanhã cedo já tá agendada a carga. Bom, galera. Eu não sei se o som vai sair bom. E por isso que eu coloquei o fone aqui. Porque daí o som sai aqui, senão o motor tá ligado. Tá muito frio, né? Eu vou dar uma torradinha no pão aqui, quando eu prozeio. Acabou a minha pressa. Acabou a minha pressa. Presunto, queijo. Vou esquentar, forrar um pão com uma torradinha aqui. Essa é a vida do caminhoneiro, meus seguidores. Não é nada fácil. Vou pegar um paper. Vou botar a toalhinha aqui. Não é nada fácil, meus seguidores. Ok, meus seguidores. Vamos lá. Deixa eu falar pra vocês aqui. Tô com canhoto aqui ainda, ó. Deixa eu falar pra vocês. Ó. Nessa viagem eu vim vazio 550 mil de Orlando pra Alabama. 550 mil, é longe. Dá 800 km vazio, porque essa carga era mais ou menos bem. Não tem nada bom pagando hoje. A verdade é essa. O diesel abaixou, as cargas abaixou junto. Tem muita gente quebrando, muita gente saindo do mercado. Muita gente parando o caminhão, vendendo. Por isso que a tendência disso vai melhorar. Mas já vi também no jornal ontem, americano aqui, dizendo que vai piorar. Diz que a crise vai longe. Cada guerra, tão ameaçando guerra de China, Rússia, aqui. Então, diz que vai piorar ainda. A carga que eu carreguei do Alabama, do Alabama passear o Washington, o Bruno vai colocar aí a distância aí. São 2.500 milhas. 2.550 milhas, se eu não me engano. 2.550 milhas, pagou 7.300 dólares. Porém, eu vim vazio de Orlando até ali. Eu vim vazio. Ah, porque não pegou uma curtinha até ali pra tirar o óleo. Você perde dois dias pra uma carga de mil dólares. Pra mim, não é negócio. Pra mim, é... Tá entendendo? O caminhão tá bom, tá em condições, não devo nada, tá pago. Então, pra mim, é fazer dinheiro grande. Não, dinheirinho de 800 dólares, você perde. Você vai carregar na Florida. Olha, é 30 caminhões na fila, 40. Eu não gosto de pegar fila. Então, eu já vou e pego uma boa, tá? 7.300, então. 2.550 milhas, mas andei 550 vazio. Agora, de pedágio que eu gastei nessa viagem. Pra mim, sair de casa de Orlando, eu tenho que pegar a Tuny Park. Então, eu não sei certo quanto que é. Mas eu não vou... Não é mais de 30 dólares, 40. Que eu gastei um pedacinho vazio lá. Depois, no estado de cantor, eu andei pegando uns 4 pedágio de 4 dólares. Eu acho que eu não peguei mais, não. Se alguém, o caminhoneiro estiver me seguindo. Porque eu tenho um aparelho ali, não acusa pra mim cada hora que desconta. E eu não lembro, né? Mas, praticamente, 0 pedágio. Nessa viagem, 7.300, vamos pôr 100 dólares de pedágio. Eu acho que não foi mais. Ah, ok. Descarreguei, demorei 4 dias e meio pra fazer essa viagem. 4 dias e meio. Descarreguei. E no mesmo dia que eu descarreguei, eu já carreguei essa que eu tô vazio agora, era de R$2,450. R$2,450. A minha nora falou que era R$700 milha, mas não deu. Deu mais. Deu R$830 milha. Porque era dois delivery. Era duas entregas. Eu fiz uma em Idaho e outra em Montana. Eu tô aqui em Montana agora. Foi duas entregas. R$800 e poucos km, R$2.400. Fechei a semana. Agora eu vou fazer minhas 34 aqui, porque eu tô conversando com vocês. Faz a conta aí. R$7,300 com R$2,400. A diesel. Isso é muito relativo. Por quê? Nós só andamos pesado na prancha. Só andamos pesado. A galera do baú geralmente, às vezes, anda leve. A verdade é essa. Eles ganham menos, mas andam leve. Nós andamos socados de peso. Então eu aberei R$10 mil essa semana. Não tá bom, porque já cheguei a fazer R$12, R$13. Mas também chego a fazer R$7. Chego a fazer R$8. Chego a fazer R$9. Essa semana chegou perto dos R$10 mil. Beleza? Então, diesel. O meu caminhão, se eu andar vazio, se eu andar vazio e cuidando, ele faz até R$10, R$12. Mas como eu tô socado de peso, vamos pôr R$6,5. Porque se eu andar com a carga leve, no plano, ele faz mais de R$7. Mas vamos pôr R$6,5, que é o mínimo que o meu caminhão faz. Mínimo. Roxano Bambu. R$6,5. Os caminhões que mais economizam aqui é o motor Pacar. Motor Pacar é incrível. A manutenção dele tá difícil, porque os mecânicos não sabem mexer muito, os mecânicos não querem mexer nele. Alguns dão problema, mas como todos os motores dão problema. Eu não vou falar mal do Pacar. Só que ele faz média. É bom de média, galera. Verdade. O melhor caminhão que faz média hoje é o Pacar. Porque segundo o Adolfo, o mecânico da Easy Multicerto, o Bruno vai deixar aqui, os caminhões antigos, igual o meu, que era 2007, muito velho, 2007, esse já é 2018, segundo o Adolfo falou pra mim, um dia que eu tiver, ele vai explicar melhor, os antigos, ele esguicha óleo, lá no motor, né? Esses novos, ele solta spray. Ele solta spray. Então, é muito mais econômico, né? Então, o Pacar é o mais econômico e depois, acredito eu que é o Volvo, o motor Volvo, motor Volvo. Aí, depois vem os outros motores aí que eu não vou entrar em detalhes, né? O Cummins e... Acho que um dos mais beberrão que tem é o Caterpillar, porque é antigo e porque bebia na época, acho que já era mais fácil as coisas. E só que os americanos gostam, eu gosto do motor Caterpillar. Tipo assim, pros americanos antigos, aqui os caminhoneiros antigos, é Caterpillar, eles não estão nem aí, se bebem ou não bebem, eles gostam do amarelão, sabe? E segura valor, segura valor no Caterpillar, mas bebe. Só na cachaça. O meu caminhão antigo, que era 2007, motor Cummins, não tinha sistema da fumaça, ele fazia a média dele de 4,5 a 5, não fazia mais do que isso, nem a pau. Nem se eu desse banguela, ele fazia mais de 5. Queimar meu pão. Beleza? Então, aí vocês fazem as contas aí da viagem. Foi 550 milhas, mais, mais, 2.500 milhas, mais 840 milhas aqui. Ah, beleza? Eu vou fazer meu papelzinho aqui agora, vou para um posto e tomar uma ducha, depois mais tarde, né, prozeia aí, limpinho, cheirosinho, bonitinho, beleza? Amanhã cedo libera minhas horas, por quê? Tem que ficar, cada 70 horas trabalhada, ou 7 dias, você tem que ficar parado, 34, para renovar toda semana novamente, né? As minhas horas vencem agora, venceu ontem à noite, na verdade, que eu já estou aqui desde ontem à noite, dormi aqui onde eu estou, então, quando você está nas 34, você pode andar um pouquinho, até 10, 15, 20 minutos, para ir no mercado, para ir na mecânica, para lavar roupa, então, eu vou mover o caminhão daqui para o posto, que eu acho que não dá 10 minutos aí, o posto que tem aqui na frente, no personal, que daí não come as minhas horas, então, eu estou, na verdade, eu estou dormindo desde ontem à noite, 9 e meia da noite, aí você conta 34 horas, eu fico, ontem à noite, hoje de dia, e hoje à noite, amanhã cedo, me libera, já estou com a carga, agendada, para carregar para a Kentucky, Kentucky, daqui, de Montana para a Kentucky, vai dar, rapaz, é chão, eu nem vi quantas milhas vai dar, mas isso é assunto para o próximo vídeo, então, carga para nós, não está faltando, o preço está ruim, vocês viram que eu não consegui nem fechar 10 mil na semana, outra coisa que eu quero dizer para vocês, devem, devem, um exemplo, eu vou falar um exemplo, essa carga que eu vim, do Alabama para, para Seattle, ela pagou 7,300, 2,500 milhas, sem contar que eu andei vazio, vamos dizer, 2,550 acho que foi, aí vocês falam, ah, o preço está pagando, 2,5 milha, ou 3 dólares milha, né, vamos dizer um exemplo, 3 dólares milha, aí, quem faz lease, fala assim, ah, eu peguei uma carga 4, mas eles pagam 25% para o despacho, então, você está entendendo a pegadinha do falso, que eu estou falando, cuidado, eu estou falando que tem muito motorista novo que está entrando no ramo, e escuta e fala, tal empresa está pagando 4 dólares milha, andar vazio, mas, e a pegadinha, entendeu, você paga 25, 24% para o despacho, sendo que aqui eu pago 6 para a minha nora, né, eu pago 6 para a minha nora, mas tem gente pagando 350, por semana, para tirar carga, então, aí está a pegadinha, você pega uma carga pagando 4 dólares milha, mas tem que pagar 25% para o broker, para o despacho, da empresa, aí, aí não vira, não bate as coisas, está entendendo, então, a minha despesa aqui, meu caminhão e minha carreta está pago, o seguro é baratinho, que eu já estou com mais de 2 anos de carteira, eu não tive nenhuma multa, nenhuma, tive uma de estacionamento, lá quando eu comecei, que eu dormi no pátio da empresa lá, mas ali não conta, o recorde, eu estou sem nenhuma multa, com mais de 2 anos, meu seguro está ficando, menos de 400 dólares por semana, baratinho, então, a despesa que eu tenho, é meu despacho 6%, o meu seguro, e, coisa boba, pedágio, comida minha não conta, porque é do, do chofer, então, é só um bate-papo 6 aí, entender mais ou menos, como é que é o balacobado, né, beleza, qualquer coisa, vocês deixem nos comentários, que eu vou responder, trabalho de empregado antes, para depois você comprar seu caminhão, para ver se você vai gostar, ver se você não vai gostar, ver qual que é o melhor caminhão, o automático, ou de marcha, outra coisa, perguntar para mim, se eu estou sentindo falta de marcha, mas nem pensar, é o futuro, é o caminhão automático, o futuro é isso aqui, falavam que a transmissão automática, é muito mais cara, segundo o Adolfo, falou, uma transmissão zera desse voo, sem a placa de cima do computador, e sem a mão de obra, parece que eu vou quer 3.500 dólares, 3.500 dólares, então, o dia inteiro fica ali, o meu braço, o meu braço parou de doer metade, parou um pouco, só o dia que eu forço, para amarrar carga, por quê? Eu não faço nada com ele agora, agora ele está até preguiçoso, tinha que ficar trocando o macho o dia inteiro, agora é só de boa, então, o futuro é caminhão automático, tanto é que já quase não está saindo mais de fábrica, sai pouquíssimo, o Volvo é mais macio, mais seco, mais duro do que o Perebil, sem comparação, parece que você está em uma nave, parece que você está flutuando, ah, mas o Perebil é mais longo, o meu Perebil pode ser o novo, os novos podem ser diferentes, mas o meu 2007 velho, o Gilberto Angolano andou comigo, um dia que eu fui lá, que o caminhão quebrou, rapaz, ele falava para o caminhão, parecia que ele desmanchava nas cabeceiras de ponte, pulava tudo, balançava tudo, caminhão velho, caminhão velho, caminhão velho, vocês sabem como é que é, igual você pegar um carro velho em 2007, pegar um carro em 2018, a diferença é tremenda, é tremenda, você voltaria para o Perebil? O futuro só a Deus pertence, mas hoje, hoje eu estou feliz com o Volvo, o Perebil é um tremendo caminhão, por fora lindo, é lindo, segura valor, mas o espaço dele dentro é minúsculo, é pequeno demais, então, estou feliz com o Volvo, o Perebil é um caminhão que segura valor, um excelente caminhão, mas automático, beleza? É muita informação, muita informação, galera, olha aí galera, saindo aqui comendo meu pão, olha aí, aí o posto nós vamos ficar, a cidade é Great Falls, saindo da empresa, que a gente fala, tchau, tchau, tiquitita, tchau, tchau, tiquitita, tchau, 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 top, né? Tamanho dos imprimimentos agrícolas, olha aí, aí você deve fazer, só entrega local para a fazenda, esse caminhão, deve estar em casa todo dia, aí fazendo entrega na fazenda. A few moments later, é nóis! Galera, fazendo um almocinho, por quê? Eu geralmente, eu não faço comida no caminhão, vocês veem que é correria, a marmita da minha esposa acabou, já estou mais de uma semana fora de casa, vai para a segunda, o que eu estou fazendo? Estou fazendo meu almoço, vou mostrar mais ou menos para vocês aqui, um bocadinho, eu estou fervendo a água em um copo, para colocar no arroz, que eu gosto de pôr a água quente, que daí já começa a borbulhar, e é mais rápido, né? Então vai, aqui, tudo que é mais, para ficar mais prático, eu coloquei alho, alho em pasta, alho puro, em pasta, está aqui dentro, já está pulando, vocês estão vendo, vocês estão dando para ver bem na imagem, agora o paulandinho vai pôr um arrozinho, sem lavar mesmo, que no Paraná a gente costumava lavar, aqui, vai ser, eu vou fazer bastante, que dá para duas, três vezes, entendeu? Então vou mostrar um bocadinho, da folga do paulandinho, fazendo, um ranguinho, um ranguinho básico, ah, tem muito óleo, vou pôr um bocadinho de arroz então, foi muito, homem na cozinha, é só bagunça galera, homem na cozinha, então, vou mostrar para vocês, o que vai ser o almoço do paulandinho hoje, vai ser arroz, vou pôr o sal aqui, arroz, eu coloquei azeite, não coloquei óleo não, azeite, e olha aqui o que eu comprei, olha aí, cinco, deixa aqui no comentário está caro, deixa eu pôr o zoom aqui, deixa aqui no comentário está caro, cinco e trinta e quatro, uma peçona, um bifão, que eu vou fazer na minha airfly ali, e a batata, já cozinhei metade dela no micro-onda, já está cozida, já está molinha, está vendo? Você coloca no micro-onda por cinco minutos, já fica molinha, vou pôr mais um minuto, que ela está, não está muito ainda, aqui eu vou pôr um pouquinho de sal, colocar água borbulhando, esse é o almoço do paulandinho, estamos preparando o almoço assim, deu vontade esse bifão, fala a verdade, olha aqui, o arrozinho está saindo, o arrozinho está saindo, vou temperar o bife, vou cozinhar mais a batata um pouquinho lá, fazer um tomate, esse é o almoço do paulandinho aí, beleza? a nave, a nave, olha o tamanho, olha o tamanho da nave, é grande, é um apartamento, é um apartamento, galera, está vendo? Um apartamento, top demais, estamos aqui fazendo o nosso almocinho, galera, deixa nos comentários aí, olha aí, olha o bifão temperadinho, temperadinho, já nós, prega fogo nele, na airfly aí, com o arrozinho, garoto, paulandinho não é fraco não, moçada, tá lá meus seguidores, acabando o almoço, a cama em cima, a luz de LED de fábrica, ali tem outra luz de LED, e aí está, está vendo? deixei embaixo da mesa a minha cafeteira, minha torradeira, que não ocupa espaço, né? E aqui está o microondinha, comprei zero, esse aqui é baratinho aqui, viu? Não sei se foi 70 ou 60 dólares, uma coisa assim, e aqui agora está quase na hora de arrancar, galera, lembrando que eu já perdi mais de uma hora fazendo essa comidinha aqui, mais de uma hora, beleza? De boto, cortei meu tomatinho, fazendo um arroz ali, aqui eu coloquei a carne agora, ainda vai mais uns 20 minutos, acabei de pôr aqui, né? Nem coube o bifão aí, tão grande que é, galera. Eu tinha outra airfly é grande, só que ela é muito grandona, né? Para mim sozinho, eu peguei essa daqui, troquei com a minha esposa lá, que é, essa daqui na verdade era minha e do Leandro, quando a gente trabalhava na obra, quando a gente tinha documentação americana, a gente trabalhava na obra, até pegar os documentos, né? Vim para o caminhão, mas ela, para mim é ideal, eu sozinho aqui, né? Beleza, moçada? Aqui tem esse negócio aqui, que é opcional, olha aí, geralmente no verão, eu deixo aberto para ficar mais claridade, mas para dormir, é muito bom você fechar para, quanto mais escurinho, mais você dorme, né? Isso aqui é só na pressão ali, ó, tá vendo? Que top, ó, ó minha mão, eu tenho 1,80m, hein? Eu tenho 1,80m, e o caminhão é alto para caramba, a nave, beleza? Então, é isso aí, galera, vou almoçar aqui, depois eu encerro o vídeo tomando banhão, mas eu acho que eu vou almoçar e vou dormir, tirar um cochilo aqui para tirar o atraso, aí depois nós tomamos um banhão. Agora meus seguidores vão ficar com vontade de comer a comidinha do Paulandinho, lembrando que eu não fico fazendo toda hora no caminhão não, a pergunta do, vou responder a pergunta dos meus seguidores, como é que faz para lavar a louça? Está vendo que geralmente é plástico de papel, joga fora? aí a panelinha eu passo com pano mohado, não tem, não tem o garfo, tudo com pano mohado, tá bom? Por isso que a gente usa muito esse, chama-se, roll paper, Papel toalha, tá? Então, aqui está o almoção, olha o tamanho do bifão, ah, garoto, já é perto do meio dia agora, ó, ó, bateu o rangão aqui, deixa nos comentários se está bonito o almoço. Ah, quem está dando a tomar banho, galera? Dormi a tarde inteira, estou só inchado, estando dormi, já estou com fome de novo. Paulandinho, para trabalhar é um gatinho, mas para comer é um leão, ó, ganhei de um amigo nosso aí do Brasil, ó, vai vendo, deixa eu virar a camiseta. Gamei, ganhei duas iguais, são top as camisetas, ficou bem confortável, eu gosto de coisa fresquinha, bem confortável. Para o vídeo não ficar muito comprido, esse post aqui eu tive que pagar, viu, 10 anos vou tomar banho, não é de rede, aqui não tem, beleza? Deixe o joinha, inscreva no canal, veja o vídeo, não tem tristeza não, viu? Falou, galera, brigadão aí, nós estamos chegando aos 600 mil seguidores em dois anos, só alegria.